Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Olha o que eu vim mostrar pra vocês. Minhas caixinhas de presentes do dia das mães, tá? Chegaram quatro caixinhas, fiz 504 pontos, tá bom? Vou abrir e vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal, a visão das minhas caixas são essas, tá? Mas eu vou colocar certinho pra mim, tá mostrando certinho pra vocês. Ó, veio bem organizadinha. A outra caixa aqui também. Aí a outra. Aquela dali veio um pouquinho bagunçada, mas, né, se não amassou nada, não tem problema. Essa daqui bem organizadinha, tá? Agora eu vou organizar elas pra mim falar pra vocês a quantidade de cada kit que eu pedir. Ó, eu vim mostrar aqui pra vocês rapidinho meus kits de mães, tá? Ó, tentei arrumar, ficou dessa forma aqui. Ali tem um pouquinho de bagunça. Ó, tá bom? É, não sei se vai ficar legal, mas vou tentar. Tá. Ó, eu pedi quatro. Pedi quatro revelar, que vem a colônia. E o del corporal. Pedi quatro. Pedi dois criscas, que vem a colônia. Vem o desodorante hidratante de 125 ml. E vem aqui o sabonete líquido de 125 ml também. Aí eu pedi aqui cinco luna. Aqui vem o hidratante de 300 ml. A embalagem tá maravilhosa. E cinco colônia. Aqui, ó. Tá? Aqui o kit vem... O kit vem uma colônia e o hidratante. Aqui o kit vem um del corporal e uma colônia. E o do Crisca vem um sabonete líquido. E um hidratante e a colônia. E aqui no kit do humor. Pedi cinco. Kit do humor também. Aí no kit vem a colônia. Vem aqui o hidratante de 125 ml. Vem o del corporal. E vem um sabonete de 90 gramas. Aí é que pedi quatro kit do caiaque tradicional. No kit vem a colônia. Vem o sabonete líquido. De 125 ml. E vem a miniatura. Eu não gostei muito, muito, não, desse kit, não. Porque é difícil vender miniatura. Eu só peguei mesmo o kit por causa da colônia que eu vendo bem. A de 100 ml. Aí eu peguei aqui três kits do... Do essencial, exclusivo floral. No kit vem o del parfum de 100 ml. No kit do essencial, vem aqui um hidratante de 125 ml. E vem um del corporal. No kit do essencial. No kit aqui do macadamia, eu pedi três. Três kits. No kit, então, vem o hidratante de 400 ml. Vem o spray, né? Que é aquele borro de spray. Eu não sei chamar, mas eu acho que é isso. E vem uma caixa de sabonete com duas unidades de 90 gramas. E vem aqui, ó, um rolão. Esse kit, assim, tá muito bom. Tá completo. Eu acho que ele tá um kit completo pra cuidados diários, né? É cuidados diários que fala que dá pra você comprar, né? Porque você vai usar no seu dia a dia normal. Esse kit aqui do macadamia. Aí eu pedi dois kits do Seven. O kit do Seven vem... Ó, vem esse desodorante hidratante de 100 ml. Nossa, gente, é muito cheiroso esse kit do Seven. Eu só não peguei mais porque óleo eu vendo, mas não é tanto. Ó, vem o óleo de 200 ml. E vem um sabonete aqui, ó, de 90 gramas. Gente, é muito cheiroso. Muito, muito cheiroso. Eu gostei dele. Peguei dois Ecos de madeira em flor. Tá? Dois kits. Que o kit vem o frescor de 150 ml. E o hidratante de 400 ml. Peguei aqui também seis kits. Desse daqui mais em conta, mais baratinho. Que é lixia e flor de cassis. No kit vem um creme para o corpo de 100 ml. Vem um creminho de mão. De 50 ml. E vem aqui um sabonete. 90 gramas, tá? Aqui também peguei três, quatro kits do aquarela. As caixinhas tá desmontada, né? Ó, no kit vem um batom aquarela. Peguei dois de uma cor só. Não, deixa eu mostrar pra vocês direitinho. Deixa eu ver aqui. Eu peguei dois da mesma cor. Aqui, ó. Dois vinhos. Ó, peguei dois kits vinhos. Um kit marrom. Que o batom é na cor marrom. E peguei também um na cor rosa. Tá? Então, foram quatro kits. No kit vem um batom. Vem... Ó, vem uma super máscara, tinte. E um lápis. Esse lápis aqui é muito bom. Uma cor preta. Da aquarela. Então, foram quatro kits aqui da aquarela. E aqui... Esse daqui... Ai, Fox Award. Ó. Esse aqui eu peguei três kits. Eu ia pegar dois kits só. Mas aí ficou faltando... Eu fiz uma troca na hora que eu ia passar o Biografia. Mas eu achei que eu não ia vender o Biografia. Então, o que eu fiz? Eu incluí um kit a mais desse. E acho que mais um kit a mais do Luna. É... Eu tive que refazer meu pedido. Resumindo, né? Então, eu peguei somente três kits desse daqui. Tá? No kit vem... Um creme para o corpo. De 80 ml. Vem um esfoliante para o corpo de 80 gramas. E vem um sabonete líquido de 80 ml. E mais uma esponjinha. Essa esponjinha... Tá maravilhosa. Eu peguei esse kit somente por causa das esponjinhas. Eu achei linda, linda, linda. Tá? Então, meu pedido, pessoal, foi esse. Ó. Agora eu vou mostrar para vocês o meu sarrafo. O meu sarrafo eu ganhei... Ah, esse aluno tá ruim pra focar. Mas, ó. Eu ganhei um hidratante. De folhas de limão e graviola. Ganhei dois caiaque tradicional. Ganhei um natura-home sense... Dois natura-home sense. Talvez um já tá quase vendido. Ganhei dois. E veio um del corporal, natura-home. Veio esse daqui, flor de lima. É lima e flor de laranjeira. Eu acho que era pra vir de algodão. Mas eu acho que tava em falta. Aí veio esse. E o sabonete... Que era pra vir de outra fragrância. Acabou vindo de algodão. Tá? E veio castanha. Esse sarrafo eu tô querendo ficar com esse ex-castanha pra mim. É... Esses daqui eu tô... Vou deixar pra venda. E vou pegar o restante. Vou fazer uma cesta pra mim tá... Esse daqui não. Porque esse daqui é masculino. Mas esses daqui eu tô querendo fazer uma cesta pra tá... Pra tá fazendo sorteio no dia das mães, tá? E aqui, ó. Veio meu resgate de... Essas sacolas aqui foi meu resgate de material de apoio. Tá? Eu tive direito em seis pontos. Então, eu peguei quatro... Quatro compo de sacola da Minnie, ó. Uma... Duas... Três... Quatro... Aí eu peguei dois da... Da PP... Deu seis ali. E aí veio minha revista, minha natura do ciclo oito. E veio espaço natura do ciclo oito. Que já é dia dos namorados, né? Ó. E aqui, pessoal, tá a minha caixinha. Aqui peguei... Esse... Essa sacolinha do Crê para ver. Porque a bolsa tava muito cara. Então, eu falei pra minha líder que eu não queria a bolsa. Aí entrou a sacolinha. Eu peguei a sacolinha. Tá? E aqui tá todas as... Tá? Minhas amostras. Amostra... Assim... Vou falar... Vou ser bem sincera com vocês. Achei as amostras muito pouca, né? Eu tinha entendido diferente. Eu tinha entendido que ia vir... É... Um exemplo. Seis... Um exemplo. Seis... Seis pacotinhos desse com três. Seis kitzinhos com três cada um. Que daria o quê? Dezoito amostras. Mas aí, quando eu fui ver lá, dá seis contando uma unidade. Dá seis. Então, assim... Não vou mentir pra vocês. Achei muito poucas amostras. Pela quantidade de kit que... Que nós, né? Consultora pedimos. Eu achei que a Natura poderia enviar mais amostra, né? E essas amostras aqui, ó. É... Da nova embalagem, né? Do Essencial Old. Tá? E as outras amostras foi por ter feito o pedido. Por ter passado o pedido. Isso aqui que a gente não tem precisão, né? Que eu mesmo, eu não uso. Né? Não tô sendo egoísta, mas assim, eu não uso isso. Não vou dizer pra vocês que eu uso, porque eu não uso. Isso aqui. Né? Esse... É... Como é que fala? É... Esse selo eu não uso. E veio bastante, ó. Quem não mandou de amostra pra gente no lugar? Mandava, tipo... Não precisava nem não mandar. Mandava um... Um pacotinho ou dois desse daqui. Aí o restante mandava em... Em amostra, né? Mas não ao tanto que veio. Mas tudo bem, né? E aqui tá a minha desembalagem. Tá? Que veio nos kits. Então é isso, pessoal. É... O meu pedido foi esse. Deixa um joinha aí pra mim. Se inscreve no canal pra tá me ajudando no crescimento do canal. E um tchau, tchau. Fica todo mundo com Deus. Fica todo mundo com Deus.